Teve uma superioridade na posse de bola, mas não conseguiu abrir o marcador e vencer o jogo. Olha, lamentar, né? A gente lamenta que a gente não foi eficiente no que se diz respeito a gol. Para vencer as partidas, a gente tem que fazer os gols, né? O volume de jogo foi importante, no primeiro tempo foi muito superior, 75%, se eu não me engano, por cento. E no segundo tempo, 63%. Tivemos a posse de bola, criamos ocasiões, mas mais uma vez a gente não conseguiu fazer os gols. O gol é o que faz a equipe vencer ou empatar, como nós empatamos hoje, e sair frustrado. A gente fica frustrado, o torcedor fica frustrado, porque a equipe não consegue fazer o dever de casa. A gente lamenta, menos mal que a gente tenha uma sequência aí, um jogo em casa, que a gente tem que fazer a vitória, para a gente não distanciar ali do G4. Ô, Donívar, explica aí a substituição do Danilo Pires no lugar do jogador Feijão. São, né? Para deixar a equipe mais ofensiva, eu acho que o Danilo é um jogador mais agudo, é um jogador que tem essa característica de entrar na área também. E a ideia nossa era que a gente ficasse mais ofensivo, ganhasse uma força ainda maior na frente, né? Porque no jogo passado o Danilo fez um gol, né? E criou outras ocasiões, né? Então, a nossa expectativa era essa, que ele entrasse e conseguisse dar um volume ainda maior, né? A bola estava passando bastante ali, passou bastante na frente do gol no primeiro tempo. E a ideia era que a gente continuasse fazendo isso e que essa bola, que ele pudesse nos ajudar a fazer o gol. A equipe estava criando, estava um jogo bom no primeiro tempo, mas a ideia, a ideia nossa era dar um pouco ainda, um pouco mais de ofensividade à equipe. Dorival, essa escalação que você mandou a campo hoje, eu acho que está bem próximo daquilo que você espera para a sequência da temporada e você está em iminência de ter o Regis à sua disposição. Queria que você falasse um pouquinho desse jogador, se você imagina ele nesse esquema como um possível substituto para o Cajá ou dentro desse esquema que você utilizou ele, você acha que o Regis se encaixa por conta das suas características? Sim, eu acho que se encaixa, lógico. A posição de origem dele é o meio campo, mas ele também já jogou em outras equipes pelo lado do campo, né? É um jogador que tem qualidade, é um jogador que com certeza vai acrescentar para a sequência da competição. Quando você tem opções, você aumenta o leque de opções e com certeza o Regis vai acrescentar bastante para a gente. O Dorival, os torcedores da arquibancada, as áreas que estavam com repórteres lá, constataram que estavam muito bronqueados. Com o que o Bahia mostrou e com as modificações. O que é que o amigo tem a dizer ao seu torcedor das modificações que foram feitas? Não, a modificação foi a que eu achei pertinente para deixar a equipe mais ofensiva. O Zé Roberto vinha fazendo alguns jogos como titular e estava muito bem fazendo gols e jogando nessa função. O Renato, a gente sabe que ele está algum tempo sem jogar e a tendência é que ele cairia de produção. A gente já antecipou isso, colocou o Zé para a gente poder, em alguns momentos, utilizá-lo ali por dentro e flutuando. Em outros momentos, principalmente quando a gente criasse situações de beirada, alternativas para o Zé estar chegando e finalizando. Já que ele é um jogador versátil que tem essas características. O Edgar é um jogador que está voltando de lesão, um jogador que ainda não está com o ritmo de poder jogar 90 minutos. A gente esperou até o máximo limite dele para ele render o que ele estava rendendo e depois colocou sangue novo para ver se dava um upgrade na equipe no final. No caso da substituição do Henrique e a do Feijão, eu já expliquei. Doriva, voltar ao esquema de três jogadores mais à frente é o que mais te agrada, é o que você vai manter? Ou você ainda pretende, talvez, voltar ao que você estava fazendo com apenas dois homens mais adiantados? Não, principalmente nos jogos em casa, a gente tem que ser ofensivo. Acho que a gente tem que ter paciência. A gente sabe que o torcedor fica impaciente por conta que o resultado não veio da maneira que nós planejamos. É natural, mas o torcedor tem que nos apoiar. Esse é o papel dele. Se o torcedor vir para o estádio para criticar, ele não vai ajudar. Ele vai ajudar se ele apoiar a equipe, se ele apoiar os jogadores. Acho que nós fizemos um primeiro tempo muito bom, criando muitas chances. Infelizmente, o gol vale dinheiro. A gente tem que fazer o gol. A gente não conseguiu fazer. Fomos ineficazes nesse quesito. Isso poderia ter feito a diferença. Mas, Daríba, desculpa insistir, mas você falou sobre o torcedor ter que apoiar. Ele apoiou em boa parte do primeiro tempo, a gente viu isso. Você acha que as críticas não são pertinentes, então? O torcedor é paixão, né? Cada um tem a sua maneira de pensar e tem o seu direito de pensar, como eu tenho. Eu sou pago para tomar as decisões. Eu sou o treinador e, enquanto eu estiver à frente, eu vou fazer aquilo que eu acho coerente. Eu que treino jogadores. Eu que estou dia a dia com o jogador. O torcedor, ele acompanha pela imprensa. Eu que estou com o jogador. Eu que sei o jogador que está mais desgastado. O jogador que corre um risco. E hoje nós não podemos correr o risco de perder um jogador como o Cajá, como o Hernani. E nós seguramos o Hernani numa sequência de jogos aí, porque foi até arriscado para ele. Tem custo-benefício. Tem um monte de coisa implicada nisso que o torcedor não pensa. Doriva, dentro do que você viu hoje e dessa questão de fazer alguma modificação para o próximo jogo, o jogo na sexta-feira, aqui dentro de casa? Olha, não sei. Isso aí a gente vai planejar. Com certeza eu vou rever o jogo. E aí a gente vai fazer o possível para colocar uma equipe competitiva, uma equipe que faça o que a gente fez no primeiro tempo e que consiga fazer os gols. Eu acho que o volume de jogo, ele só é recompensado se houver os gols. Infelizmente a gente não fez. Então, logicamente que fica esse ambiente ruim por conta do fato de você não ter conseguido fazer os três pontos, onde a expectativa era de fazer os três pontos. Mas eu estou com a minha consciência tranquila. Eu estou ciente que eu estou fazendo o melhor e com coerência. E vamos continuar trabalhando porque na sexta-feira tem mais. Doriva, o Hernani quando saiu, ele disse que futebol é coletivo e que às vezes falta até essa coletividade nos outros companheiros que ficam querendo resolver sozinho. Você concorda com o Hernani que hoje teve esse excesso de individualismo? Não, eu não vi em nenhum momento alguém que estava melhor posicionado deixar de passar para o companheiro. Não sei se ali dentro do jogo o jogador às vezes tem uma sensação diferente da gente. Mas eu acho que as situações que a gente criou, a gente foi solidário ali, não fomos eficientes. Isso é verdade. Doriva, essa situação de perder gols é um misto de preciosidade com nervosismo? O ano passado o Bahia trouxe, por exemplo, um coach. Seria interessante trazer outro profissional nesse aspecto, até pelo lado psicológico, para que o grupo tivesse uma situação melhor nesse aspecto? Não sei, isso aí a gente tem que estudar, ver com a diretoria se eles querem fazer isso, se é uma ideia boa. Mas a verdade é que a gente tem que melhorar, a gente tem que fazer os gols. Os gols é que fazem as vitórias acontecerem. E as vitórias é que trazem harmonia para o trabalho fluir. Ney, boa noite. Com relação, o torcedor sempre cobra contratações, hoje o torcedor, alguns vaiaram Tinga, outros já tinham reclamado do Rainer. O Bahia ainda pensa em contratar algum lateral, anunciou hoje a renovação do Moisés do lado esquerdo, mas do lado direito é uma posição que o Bahia ainda procura ou não? Não, no momento não. Nós estamos aí com a renovação do Moisés, que nós concluímos hoje. A nossa expectativa é que amanhã, ou no máximo depois de amanhã, a gente tenha a regularização do Regis, para dar cada vez mais opções para que o nosso elenco esteja cada vez mais qualificado. A gente sabe que este campeonato é muito desgastante. A ideia de ter um grupo forte é exatamente em função disso, de você ter opções de troca e evitar que você perca algum atleta por lesão, num desgaste maior. E esperamos que a gente tenha todo mundo à disposição para sexta-feira, recuperar este grupo o mais rápido possível na questão física e conseguir uma grande vitória na sexta-feira, que nos coloque de volta ao G4. Bom, Ney, ontem num programa que eu conduzo, ao lado do ABH Júnior, Simplesmente Bahia, nós fizemos uma entrevista com o Tite. E ele disse que já teve uma conversa com o Marcelo Santana, solicitando, se tiver a possibilidade, o retorno dele para o Esporte Clube Bahia. Existe essa possibilidade? É uma situação que está muito longe de acontecer? O que você pode dizer para o torcedor? Você até que, aparentemente, o Bahia não precisa, não é uma situação de emergência para o Bahia. Mas vocês sempre falam assim, quando pintam uma oportunidade no mercado, dá para contratar. Dá para contratar esse atleta, até pela vontade dele vir para o Bahia? Olha, tudo é possível, né? Desde que o atleta tenha disponibilidade e ele está num clube hoje, com um bom contrato, com boas condições, às vezes você não consegue. E normalmente o atleta não fala não, né? Quando você pergunta para ele se ele quer vir, todos querem vir. Então a gente também tem uma noção que às vezes é difícil, por questões financeiras, e até se o próprio clube não libera o atleta. Então nós estamos sempre, como eu digo, em busca de situações que possam nos ajudar, que possam agregar mais qualidade ao elenco. Ney, eu fiz essa pergunta ao Marcelo após a derrota para o América e a eliminação da Copa do Brasil. É uma situação um pouco chata de ser tocada, mas o futebol brasileiro a gente sabe como funciona. O Bahia tem investido bastante, tem um elenco de ponta, elenco até de Série A, disputando a Série B. Infelizmente já são dois resultados adversos. Vem um jogo na próxima sexta-feira contra o Paysandu. A minha pergunta é a seguinte, o Doriva segue prestigiado perante a diretoria de futebol ou, a depender de um insucesso, pode-se pensar na mudança no comando técnico? Não, não trabalhamos com essa possibilidade. Eu acho que é o início de competição. Atletas que estão chegando, que necessitam de um melhor condicionamento, de um melhor entrosamento. Isso vai acontecendo aos poucos. É um campeonato muito difícil, duro, em questões de logística, de viagem. Então nós vamos estar em casa dois jogos seguidos. A gente vai tentar recuperação no próximo jogo, buscando um grande resultado. Com os atletas mais recuperados, mais pré-dispostos, eu tenho certeza que nós vamos ter aí um grande resultado e alavancar o nosso crescimento na Série B. Odeio, você já anunciou a renovação do Moisés. Eu gostaria de saber do Tinga, que está com o contrato perto de vencer. Se você tem interesse, o Bahia tem interesse em renovar com esse jogador? O Tinga já tem um pré-contrato. A extensão do empréstimo, inicialmente com o Grêmio, era em função do contrato terminar no período das competições regionais. Então nós já temos um acerto para a extensão do contrato. Está tudo bem encaminhado.